Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender como que nós podemos buscar dados relacionados aqui no Laravel. Eu tenho aqui o seguinte problema. Eu tenho um determinado usuário, por exemplo, usuário com ID1, e esse usuário tem blogs, e eu quero buscar os blogs desse usuário. E a gente vai explorar algumas maneiras de fazer isso aqui no Laravel. Bom, eu posso fazer aqui o seguinte, posso buscar aquele meu usuário. Então, aqui eu coloco user find, coloco ID do meu usuário. Então, usuário, estou buscando usuário com ID1. Vou agora buscar os blogs desse usuário da forma mais convencional que a gente tem aí, que é através lá do nosso método de blogs. Vou abrir aqui essa página aqui no meu navegador, e você pode ver agora a listagem de blogs daquele usuário. Então, aqui eu tenho um blog com ID9 e o user ID é 1. Ok. Bom, como que eu posso fazer isso de outra forma? Eu posso vir aqui, através do meu model de blogs, e colocar aqui o where, user ID, e passar aqui o meu ID do meu usuário, e dar um get nisso daqui. Atualizo a minha página, e agora você pode ver que também está listando os blogs desse usuário. Outra forma ainda de fazer é a seguinte, vou comentar essa linha aqui, que é apagando essa coluna aqui que eu passo no where, e transformando isso daqui em where user ID. Então, eu peguei aqui a primeira letra, eu coloquei maiúsculo, o underline eu não coloco, deixo tudo emendado, e o i eu coloquei maiúsculo também. Então, aqui, atualizo, e novamente ele está buscando para mim todos os blogs desse usuário. Então, até agora a gente já viu três formas de fazer isso. E aí existe ainda mais outra forma, que é a seguinte, eu coloco aqui, blog, where, balance to, user ID, aqui eu passo o meu user, né, e dou um get. Então, aqui ele está buscando os blogs que pertencem a meu usuário, passo aqui o model de usuário, e dou um get nisso para mim. Em seguida, dou um dump in die apenas para ele mostrar aqui para mim esses dados. E, novamente, ele está buscando também os blogs desse usuário. Então, aqui a gente viu quatro formas que a gente pode buscar esses dados relacionados aqui no Laravel, através do Eloquent. Então, essa é uma dica bem simples e rápida, porém que pode ser muito útil aí, dependendo da necessidade do seu projeto. Vou ficando por aqui, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, e até a próxima! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!